Olá turma tudo bem hoje eu venho trazendo essa moeda de 300 réis do ano de 1938 comemorativa da do Vargas né o presidente Getúlio Vargas esse é o reverso da moeda nós podemos perceber aqui o valor de face 300 réis a data de cunhagem o ano de 1938 esse tipo de moeda ele foi cunhado em 1938 e 1940 e tem também o níquel rosa o níquel rosa ele foi cunhado no ano de 1942 tá então esse daqui é não é o níquel rosa é de cupro níquel ela tem 21 milímetros de diâmetro 4 gramas e meio né é espessura de 1,7 milímetros 1,70 milímetros e é ondulado aqui nós podemos perceber esses frisos aqui na no bordo da moeda e o reverso da moeda foi concebido no reverso de giro padrão moeda o giro é executado desta maneira tá bem e não tem anomalia de reverso catalogada pelo menos no catálogo amigo que é o catálogo que eu uso para trazer os valores das moedas então esse é o o reverso da moeda né aqui é um ornamento em referência à cultura marajoara é um ornamento aqui que circunda o reverso da moeda já um verso da moeda nós temos o busto do presidente Getúlio Vargas aqui tá tem a inscrição com o nome do presidente Getúlio Vargas Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 1945 eu vou deixar maiores informações aí na descrição do vídeo sobre o governo de Getúlio Vargas hoje tá bem e quanto tá tá valendo essa moeda de 300 réis nos dias atuais para isso eu trago aqui o catálogo amigo de moedas brasileiras é o catálogo do autor Maurício Porto Moreira está em sua quarta edição e foi publicado no ano de 2020 ele traz informações e precifica as moedas do as moedas da da colônia as moedas do Reino Unido de Portugal e Algarves a época em que o Brasil fazia parte desse Reino Unido as moedas do Império e as moedas da República o catálogo bem completo é e lembrando que o valor de esse catálogo é um valor referencial tá bem ele não é um valor absoluto o autor através do seu estudo observacional do mercado da numismática ele percebe por quanto em média as moedas elas são arrematadas no leilões e ele precifica as moedas então existem vários catálogos trazendo preços diferentes sobre a mesma moeda então o valor do catálogo não é um valor absoluto ele serve para guiar as transações comerciais ele serve de guia tá bem nada impede que você venda a sua moeda por valores acima ou abaixo do do valor de catálogo então quanto que tá valendo essa moeda aqui ó 300 réis a moeda em questão do ano de 1938 a tiragem dessa moeda é a seguinte foram cunhadas 12 milhões e oitenta mil unidades dessa moeda de 300 réis o valor que o catálogo traz são os seguintes para o estado de conservação MBC ela vale 4 reais para o estado de conservação soberba ela vale 10 reais e para o estado de conservação flor de cunho 40 reais já moeda do ano de 1940 foram cunhadas 8 milhões cento e vinte e quatro mil unidades da da moeda em questão e são os mesmos valores MBC quatro reais soberba 10 reais e flor de cunho 40 reais já moeda de níquel rosa a moeda de 1942 foram cunhadas apenas quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil unidades e o valor para a moeda no estado de conservação MBC é dez reais soberba 25 reais e flor de cunho 50 reais então esses são os valores da moeda de trezentos réis com o busto do Getúlio Vargas e eu peço a você que ainda não é inscrito no canal que por favor se inscreva no canal quanto vale numismática nos de essa força ajude o nosso canal a crescer aqui na plataforma do YouTube deixe seu like ative o Sininho e compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática eu fico por aqui e até o próximo vídeo